Chegamos a 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. E você sabe exatamente o que acontece quando a gente chega a 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, não sabe? A gente joga mais 10 rodadas e ganha... não, brincadeira. Enfim, simulador do Campeonato Brasileiro, se você não me conhece, tem gente, muita gente que acaba me conhecendo neste vídeo aqui. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal. Se você não me conhece, já fiz isso duas vezes aqui no Campeonato Brasileiro, já fiz em 2019 e em 2020. Errei muito em 2019? Não, errei um time, eu rebaixei o Atlético Mineiro que escapou até antes. E em 2020 já foi um pouco mais parecido ali. Mas o principal é, se você é torcedor de outro time, veio aqui pra ver o que eu falei do seu time, cara, você sabe mais do seu time do que eu, então não se importe com o que eu falei do seu time. Ai, mas você é muito clubista, meu amigo. Camisas do Fluminense, boné do Fluminense, copo do Fluminense, livro do Fluminense, cavalinho do Fluminense, placa do Fluminense, camisa do Fluminense, tricolor, você quer que eu seja o quê? Flamenguista aqui? Não dá, né, meu amigo? Então eu sou tricolor, mas eu tento manter uma racionalidade. Outra questão é, com os tricolores. Gabriel, mas você errou o resultado da rodada tal, olha só, que otário. Meu amigo, se eu soubesse todos os resultados, eu não tava fazendo um simulador, eu tava fazendo uma aposta onde? Num x-bet que tá no primeiro link do comentário. Um x-bet que tem odds muito interessantes e é onde você pode pegar esses resultados meus, apostar e ficar pobre pra sempre, porque eu provavelmente não vou acertar. Mas enfim, entendido? Entendido o principal aqui no início? De que eu nem vou acertar tudo, nem vou errar tudo, e isso daqui não é o definitivo, é só algo pra gente ter... Dá pra gente ter uma noção. Ah, e a terceira coisa, eu não boto goleadas, por exemplo, né? Os resultados que eu boto é só 1x0, 1x1, 0x0. É... Porque, então, se tiver empate de saldo de gols, não é o empate real, na verdade, né? No meu caso aqui, eu não considero o empate... Eu considero o empate real, não considero o desempate real. Então, vambora! Vambora, então, falar desse... Coisa aqui, deixa eu botar aí na tela pra vocês. O Simuladator... Então, simulador... Ah, e outra, eu não gosto de Fazenda e olhando a tabela, não, ok? É... Porque aí, senão, eu acabo influenciando. Tem jogo atrasado o Grêmio e Flamengo, da segunda rodada, vamos começar pela segunda rodada, e considerando que não tá nem marcado ainda, eu vou botar o empate, porque vai ser o Grêmio desesperado e provavelmente o Flamengo já desinteressado no Brasileirão, né? Há uma grande possibilidade disso acontecer, porque o Grêmio desesperado pelo rebaixamento, o Flamengo já vai saber que talvez... Não vai ser campeão, mas também, enfim... Que é diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro no Mineirão, que já é agora contra o Grêmio. E aí, meu amigo, a chance do Grêmio ganhar esse jogo é muito alta, mas o óbvio é a vitória do Atlético mesmo, não tem como segurar, não. Ah... Deixa eu voltar aqui, deixa eu avançar, 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 avançar... Chegamos às rodadas. Lembrando, tem um jogo adiantado aí, Red Bull e Bragantino e Sport já jogaram o jogo de uma rodada seguinte. Corinthians e Chapecoense. Corinthians é um bom time, a Chapecoense tem muita vontade de vencer. Mas nem sempre é suficiente. Grêmio e Palmeiras. Esse é o tipo de jogo que o Palmeiras se enrola um pouco. Então, um empatezinho por um a um. Sport e Atlético Goianiense. É, Leãozinho contra Leão também, né? Leão versus Leão, né? O Atlético Goianiense é Leão também. Não, o Atlético Goianiense é Dragão, pô. Então, Leão contra o Dragão. O Atlético Goianiense é um bom time, principalmente jogando em casa. Fora nem tanto. Atlético Goianiense e Santos. Isso daqui não é véspera ainda de nenhum confronto, né? Na semana que vem... A gente tem o que na semana que vem? Seleção? Peraí, vou conferir aqui. Agora eu entendi. O meio de semana que vem não é seleção. O meio de semana que vem é para jogos atrasados. Bem, o Atlético Goianiense vai jogar aqui e vai jogar logo depois contra o Flamengo. O time do Santos está com uma garra muito grande, né? Então, eu vou botar um empate aqui. O que se fizer contra o Atlético, o que fez contra o Fluminense, eu acho difícil não sair com a vitória. Juventude, Bahia. E, e, e. Gol do Bahia. São Paulo e Internacional. Esse é um jogo complicado, assim. Mas eu vou botar empate. Vou botar empate aqui. Assim como Ceará e Fluminense. Eu contava com o Fluminense ganhando um dos jogos contra a Santos e Ceará. Mas para mim não ganha e para mim empata com o Ceará. E esse daqui é bom porque é amanhã. Hoje, na verdade, tem jogo desse aqui hoje. Então vocês já vão saber hoje se eu errei ou não, né? Muito bom isso. Cuiabá e Bragantino. Então ignorem muito esse daqui. Cuiabá e Bragantino. O Cuiabá vai empatar com o Red Bull. Vai conseguir uma boa defesa, segurar empate. Flamengo e Atlético Mineiro. Meu Deus, eu queria ignorar esse jogo aqui porque esse vai ser um... Ah, você errou. Por que eu vou errar esse aqui? Tenho certeza que eu vou errar. Então já que eu tenho certeza que eu vou errar, 1x0 Flamengo. Entendeu? Então é a famosa zica reversa. América Mineiro. E Fortaleza. Esse é o jogo da derrotinha do Fortaleza. Fortaleza tem grandes derrotas, grandes vitórias. Fluminense Esporte. Esse não é o jogo que agrada mais ao Fluminense, tá? Esse Fluminense Esporte. Mas eu vou colocar a vitória porque eu acho que na qualidade... Mas a possibilidade do Fluminense perder para o esporte é grande. Ou pelo menos empatar no Maracanã 0x0 ou 1x1, como foi com o Juventude. Mas eu vou botar a vitória aqui porque eu confio ainda na qualidade do Fluminense. E eu não quero ficar botando muitas zebras assim também. Santos e Palmeiras. O clássico. Empate. Para jogar com o Palmeiras, Santos e Santos com o mesmo desespero que entrou contra a gente. Internacional e Grêmio. Outro clássico, hein? Meu Deus. Aí você me complica, hein? Enfim, eu estou muito convicto de que o Grêmio vai ter muita dificuldade de se recuperar. Para mim, da Inter. Bahia e São Paulo. Bahia está se recuperando com o Guto. O Guto é o tipo de jogo que é 0x0 ou 1x1 que ele consegue segurar o empate. E Chapecoense e Flamengo. A vitória da Chape é certeza. Sacanagem. Mas também não vou exagerar aqui, não. Mas é o tipo de jogo que o Flamengo se complica. Então, eu acredito num 0x0. Da Chape se segurar, 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 segurar. É o mesmo jogo do Fluminense Esporte. De um time se fechar segurando e o outro atacando. Obviamente com a qualidade diferente, né? Mas o Flamengo talvez já não esteja com a cabeça mais tanto e não consegue. Vamos indo. Corinthians e Fortaleza. Corinthians e Fortaleza. Corinthians e Fortaleza. Vamos pensar aqui quanto vai ser Corinthians e Fortaleza. É um bom jogo, tá? É um bom jogo que eu vou colocar. Vitória do Corinthians. Atlético Mineiro e América Mineira. É a vitória do Atlético Mineiro ganha. Ceará e Cuiabá. Vitória do Ceará. Bragantino e Atlético Paranense. Prévia da final da Sul-Americana. Empate. E Atlético Goianiense e Juventude. Vitória do Atlético Goianiense. Tem um jogo ainda atrasado do Flamengo. Aqui da 19ª rodada. Flamengo e Atlético Goianiense. Empate. Tá marcado pra sábado que vem, né? Esse jogo. Eu acredito no empate. O Renato Gaúcho, não sei nem se chega até a final da Libertadores. Mas vamos lá. Flamengo e Bahia. Aí acho que o Flamengo ganha no Maracanã. Santos e Red Bull. Bragantino. É... Vitória do Red Bull. Grêmio e Fluminense. Esse é um jogo complicadíssimo pro Fluminense. Que é igual ao jogo do Santos. Então, eu vou botar empate. Aqui. Pra mim, é o mesmo roteiro do jogo contra o Santos. Mas eu vou segurar... O Grêmio vence. Esse é o tipo de jogo que eu tenho medo, tá? Eu tenho medo. O Grêmio ganha. Tomara que não. O Fluminense é mais time que o Grêmio, etc. Mas enfim, vocês já entenderam. Esporte e América Mineiro. Empate. Juventude Internacional. Empate. Atlético Mineiro... Aliás, Palmeiras e Atlético Goianiense. Empate. Essa é a rodada dos empates, né? Atlético Mineiro e Corinthians. Empate. Fortaleza e São Paulo. Em... Vitória do Fortaleza. Atlético Paranaense e Ceará. Aí o Atlético Paranaense já com a cabeça no... Na final da Sul-Americana também. Cuiabá e Chapecoense. Tropeço do Cuiabá. Cuiabá vai tropeçar aqui. Trigésima segunda rodada, Fluminense e Palmeiras. Aí, pra vocês entenderem a minha lógica, tá? Isso aqui é derrota pra isso aqui ser vitória. Dentro do estilo de jogo. É o que eu tô falando. Eu vou errar. A gente vai vencer o Grêmio, tal... Provavelmente vai vencer o Grêmio e perder pro Palmeiras. A lógica diz isso. Mas o Fluminense, do jeito que o Fluminense joga, a chance de perder pro Grêmio e ganhar pro Palmeiras é muito grande. São Paulo e Flamengo. Vitória do Flamengo. O Flamengo vai ganhar o São Paulo. Não, empate. Empate aqui. Empate porque o Internacional vai ganhar o Atlético Paranaense. Assim como o Bahia ganha o Atlético Mineiro. Olha a derrota do Atlético Mineiro surgindo aí. Por sinal, uma das últimas aí foi pro próprio Bahia, né? A Chapecoense, em casa, com Juventude, empata com Juventude. E o Corinthians, com Cuiabá, ganha o Cuiabá. América Mineiro e Grêmio. 1x0 América Mineiro. Vai ganhar. E Ceará Esporte. Clássico do Nordeste também, na Série A. Ceará Esporte. Vitória do Ceará, que é um time melhor do que o Esporte. Bragantino e Fortaleza. Aí é aquele jogo que ou o Voivodo vai enfiar 5x0, ou vai tomar 5x0 do Bragantino. Atlético Goianiense e Santos. Vitória do Dragão. Trigésima terceira rodada. Flamengo e Corinthians. É aquele jogo que a Globo vai babar ovo gigantesco, vai botar 4 horas da tarde, mandar fechar todos os bares, mandar trancar as estradas, pra todo mundo assistir e dizer que Flamengo e Corinthians tem muita audiência. É... Dá empate. Santos e Chapecoense. Vitória do Santos. Grêmio e Red Bull Bragantino. Dá Red Bull pra mim. Esporte Bahia. Pô, Esporte Ceará, Esporte Bahia, que sequência do Esporte. Esporte Bahia, Vitóriazinha... Bahia tá mais organizado, né? Acredito mais no Bahia. Juventude e Fluminense. Segue aquela mesma saga. Ou o adversário é fraco demais, entre aspas, ali pro Fluminense, e vai complicar, ou é forte demais e a gente não tem capacidade de vencer. Esse daqui, na teoria, seria o fraco demais. Mas jogando em casa, eu apostaria no empate aqui do Fluminense com o Juventude. Palmeiras e São Paulo, clássico. Mas era Palmeiras. É... América Mineira e Atlético Goianiense. Esse é um clássico joguinho só do Premier, de sábado à noite. E que é 0x0 e que, enfim, o jogo... O jogo é muito bom. Aí quem tá assistindo fala, gente, América Mineira e Atlético Goianiense são jogaço. São... Olha, futebol sensacional. E ninguém vai ligar porque ninguém vai assistir esse jogo, a não ser as duas torcidas. Fortaleza e Ceará. Aí, clássico de novo, né? Falando Fortaleza, né? É pra destruir o Ceará mesmo. É... Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Empate. Olha o Atlético Mineiro aí, hein? Ih! Será que vai perder o título? Só pra animar isso aqui, então o Flamengo ganha o Corinthians. E o Cuiabá perde... Não, Cuiabá também, tô zoando o Cuiabá. Não, Cuiabá vai ganhar o Inter aqui. Trigésima quarta rodada, Fluminense e América Mineiro. Olha o jogo chato aí de novo. Mas enfim, né? Vamos de Fluminense vencendo o América Mineiro. É o jogo em casa, é o jogo que o Fluminense precisa vencer. A possibilidade de ser 3x1 também é muito grande. Mas vamos de 1x0. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo perde do Atlético Paranaense em casa. E o Inter empata com o Flamengo no Sul. Assim como o Bahia, que empata em casa com o Cuiabá. E o Atlético-Guinense, que empata em casa com o Ceará. Só que o Corinthians perde do Santos. O Atlético Mineiro estraçalha o Juventude. Assim como o Fortaleza perde do Palmeiras em casa. E a Chapecoense perde do Grêmio. Porque o Grêmio também tem que ganhar, porque senão... E aqui é o jogo que já aconteceu. O Bragantino já meteu 3x0 no esporte. Eles anteciparam por causa da final da Sula, né? Flamengo e Inter. Fluminense e Inter, aliás. É Flamengo e Esporte aqui embaixo. Esporte pegou o Bragantino, agora pega o Flamengo. E o Fluminense pega o Inter. Joguinho chato, empate em casa. Vocês estão vendo que eu estou botando o Fluminense? Não vai para a Libertadores, pelo visto, né? É Santos e Fortaleza. O Santos, para mim, ganha do Fortaleza. O jeito que o Fortaleza joga, o jeito que o Santos jogou contra a gente. Estou baseando tudo no Santos jogando. O Santos vai jogar no 220 até o final, pelo visto, né? Grêmio e São Paulo. Empate. Já o Esporte perde do Flamengo. E o Juventude ganha do Bragantino. O Bragantino a ressaca do título da Sula e tal. Perde para o Juventude. Palmeiras e Atlético Mineiro. Aquela final antecipada que não serve de nada. Porque provavelmente os dois times já estão ali numa disputa inacreditável de pontos, né? De diferença absurda. Mas dá empate. O Atlético Mineiro, nossa, tropeçando, não consegue ganhar o título com antecipação. América Mineira e Chapecoense. Vitória da Chape. Não, vitória... É, vitória da Chape. É um jogo chato. Chape está ali só pela Mala Branca. Só pela Mala Branca. É... Mas a Mala Branca também não dá muita qualidade, não. Empate. É... Ceará e Corinthians. Ceará e Corinthians. Eita, mostrei. Vocês já viram onde estão Chapecoense e América, né? Deixa eu descer aqui, isso. Pra poder mostrar a rodada, mas não mostra o negócio. Ceará e Corinthians. Corinthians ganha. E Atlético Paranense e Cuiabá. O Atlético Paranense sofre do mesmo problema que o Red Bull, né? Dá ressaca, só que a ressaca é da perda do título. Vai dar Red Bull na final da Sul-Americana. Atlético-Guaniense contra o Bahia. E, 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 gol do Bahia. Três rodadas pro final, tá? Faltam três rodadas pro final. Flamengo e Ceará. E o Ceará! Empate. São Paulo e Esporte. Vitória do São Paulo. Internacional e Santos. Vitória do Internacional. Bahia e Grêmio. Tropeço inacreditável do Bahia na fonte. Bahia tava naquela arrancada. Pá, não sei o quê, não sei o quê lá. Tropeço inacreditável. Barbaço puto na análise. Chapecoense e Atlético-Guaniense. Nossa, os jogos da Chapecoense já tão deprimentes nessa hora. Eles tão marcando o jogo pra sexta-feira, pra Chapecoense já se acostumar com a Série B. Corinthians e Atlético-Paranense. Empate. Porque agora o Atlético tá desesperado. Porque ele tá na final da Copa do Brasil. Vai acontecer só o repô do brasileiro. Ele precisa garantir a vaga na Libertadores. Entendeu? E aí o Red Bull vai ganhar essa Sul-Americana e vai perder essa Sul-Americana e isso vai ficar tudo engraçado. Atlético-Mineiro e Fluminense. Derrota. Apesar de ser um jogo que o Fluminense gosta de jogar, mas jogou três vezes o jogo que gosta de jogar. Empatou uma, perdeu duas, né? Fortaleza e Juventude. Vitória do Fortaleza. Red Bull e América Mineiro. Vitória do Red Bull. Cuiabá e Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Esse é aquela que não tem surpresa na rodada, né? O maior surpresa é o empate do Ceará. A vitória do Grêmio com Bahia. Flamengo e Santos. Vitória do Flamengo contra o Santos. São Paulo e Juventude. Derrota do São Paulo em casa. Juventude desesperado. Deve estar praticando o rebaixamento ainda. Bahia e Fluminense. Derrota do Bahia para o Fluminense. E assim como o Internacional, perde em casa para o Atlético-Guaniense. Está embolando o campeonato. Deve estar embolando o campeonato todo. Não tenho nem ideia ali de quantos pontos que estão. A Chape perde do esporte. O Corinthians. Só resultado, ó. Um monte de time ganhando fora de casa, mas o Corinthians ganha o Grêmio. E pode até ter rebaixado o Grêmio nessa rodada. Não sei. Não vou olhar a tabela, tá? Aliás, vou olhar depois dessa rodada. Atlético-MG deve ser campeão já. Então vou até pular para não botar o resultado dele aqui ainda. Ceará e América-MG empate. Não, vitória da América-MG. Empate. Empatezinho. E o Atlético-Paranaense com Palmeiras. Vitória da Atlético-Paranaense. Cuiabá e Fortaleza. Vitória e Fortaleza. Não, empate também aqui. Empatezinho. Sem o jogo do Atlético-MG, ó. O Atlético já é campeão. O Atlético já é campeão na rodada anterior. Porque ele já abriu. Ele já tinha aberto a diferença de 10 pontos para 3 rodadas. O Atlético foi campeão então aqui no meu contra o Fluminense. Que sina, hein? 2017 ganhar o título contra a gente, o Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Não acontece isso não. Vamos dar uma alterada aqui? Não, vou tirar ponto desse jogo aqui não. Mas... Se o Flamengo ganhar o Ceará, o Atlético não é campeão ainda, né? É isso. 5 pontos. Não. O Flamengo é campeão mesmo assim. Então eu tenho que tirar uma vitória do Atlético aqui de trás. Tô mudando a realidade? Tô. Mas é a vida, né, galera? O Atlético tem... Nossa, o Atlético tem tropeçar muito, ó. O Atlético tropeça para o Juventude em casa. Aí aqui assim, ó. Ainda tem campeonato. Mas o Atlético é campeão, óbvio. O Atlético ganha o Red Bull, mas é só para o Atlético ser campeão em casa, ok? Ser campeão em casa e não ser campeão contra a gente. O Flamengo aqui, nessa rodada, o Flamengo empata mesmo com o Santos. Então, o Atlético é campeão. É só para tirar isso mesmo. Mas, cara, isso acontece quando o Fluminense é chato isso, né? E vamos para a última rodada, ó. O Fluminense tem sétimo, empatado com o Internacional e é um ponto do Atlético Goianiense. Arrancada que o Bahia deu, meu amigo. É inacreditável o quanto que eu fui benevolente com o Bahia. Caraca. Santos... O Cuiabá não pontua comigo. O Cuiabá vai chegar na última... O Cuiabá está tranquilo no campeonato pensando em Libertadores. Vai chegar na última rodada. E o São Paulo aqui, cara? Como é que o São Paulo veio parar aqui? Eu achei que estava dando ponta demais para o São Paulo. Caramba. Fluminense na última rodada ganha chato. Isso aqui não tem boa. Fluminense sétimo no campeonato, hein? Que coisa, hein? Mas pode ser, ó. Título do Palmeiras na Libertadores, o quinto é vaga direta. Título do Bragantino na Sula, o sexto é vaga direta. E aí a gente conta com o Atlético Mineiro ganhando a Copa do Brasil, para o sétimo também ter vaga direta. Basicamente é isso. Santos e Cuiabá. Pô, não tem boa não, cara. O Cuiabá não vai ser rebaixado, não. Ah, não. Esse aqui é aquele joguinho de empate, ó. Porque o empate salva os dois. Não é isso? Empate salva os dois? São Paulo e Juventude. Não, se o Juventude ganhar, ó. O Juventude pode ganhar o Corinthians e o São Paulo ganhar a América. E aí o Cuiabá cai. Então o Cuiabá não vai cair. Eu não vou cravar que o Cuiabá cai nem a palpa. Não faz sentido nenhum isso. São Paulo, quem cai é o Juventude. Juventude cai porque o São Paulo vai ganhar a América. São Paulo, com empate, o São Paulo não escapa não. Então o São Paulo ganha a América. O Grêmio ainda tem esperança de se salvar, né? Mas ganha o Atlético Mineiro, que já está comemorando o campeonato. Já está com o time C do Atlético já. Mas não escapa. Nossa, o Sportima caiu com força, hein? Vai perder para o Atlético Paranense ainda na última rodada também. Já demitiu boa parte do time para tratar da Série B. Então, nossa, o Sportima. Mas eu matei o Sport aqui completamente, né? Palmeiras e Ceará. Um jogo desinteressante total, né? Para os dois, né? Então, um empatezinho aqui para os dois. Assim como Fortaleza e Bahia. E eu botei muita vitória para o Bahia, então segura aí um cara do Bahia. Você vai perder o Fortaleza na última rodada. E Red Bull e Inter também vai estar valendo vaga direta e tal. Aquele negócio, não precisa esperar o outro time, a Libertadores, não sei o quê. Assim como o Atlético Goianiense e o Flamengo. O Flamengo ganha a última rodada, termina como vice do Brasileirão. É isso. É assim que vai terminar. Pode cravar aí, ó. Está todo o time tentando ter... Não, o Atlético Paranaense tem 30... O Atlético Paranaense tem 37 jogos aqui. E o Flamengo também. Espera aí, vou corrigir esse erro aí. Tinha um jogo lá da quarta rodada, né? Dado o retrospecto. É o jogo que acontece agora, nessa semana, inclusive. O retrospecto é a vitória do Atlético Paranaense mesmo. Mas não muda nada, né? Não muda nada. Está aí, ó. Essa é aquela hora que você printa, tá? Você printa. Não joga nas redes sociais ainda. Pode até jogar, né? Enfim, é previsão e tal. Espera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Dá aquele zoomzinho maneiro. E... Está aí, ó. Você já printou. E vamos ver como é que vai terminar o Campeonhar Brasileiro. Será que termina assim? O Flamengo é assim, sétimo. Não toparia, não, tá? Não fecharia, não. Mas se bem que eu olho os seis times que estão à frente e investiram mais tirando o Fortaleza. Investiram mais para estar ali na frente mesmo. E o Fortaleza é o time que foi a aberração. O que o Bahia fez na reta final do campeonato é inexplicável. Assim como o que o Cuiabá fez no final do campeonato é inexplicável dentro disso aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma aberração aqui. Não, acho que o resto está muito dentro, né? O Atlético-Goianiense tem... Não sei se tem time para ficar aqui. Talvez o Atlético-Goianiense troque alguns pontos com o Cuiabá. E esse rebaixamento aqui, meu amigo, com o São Paulo escapando na última rodada é desesperador. Mas os quatro que caem acho que são esses mesmo. É isso. Você fez diferente. Que bom. Bota o print lá na rede social me marcando que eu dou a retweet. Beleza? E vamos ver se no final do campeonato... Na Twitch lá no final do campeonato a gente reage a esse vídeo aqui. Gabriel, do final do campeonato, você neste momento não tinha noção de que o jogador X ia se machucar e de que tal jogo ia ser algo muito maluco, ok? Valeu, valeu. Até a próxima. Tamo junto.